Salve, salve, aventureiros do YouTube! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. Nossa, que viajão de Kombi por 21 estados do Brasil, 5 países da América Latina. Estamos aqui num sítio onde a nossa casa agora, vivendo. Ganhamos milho dos vizinhos? Ganhamos milho. Quer mostrar o milho pra galera? É, é que na verdade a gente já comeu vários. Olha só que da hora, né, pô? Então, enchendo o buchinho de milho, que hoje eu vou compartilhar com vocês como é que é o nosso dia aqui, o que a gente tem feito, alimentar peixe, galinha, cuidar das coisas, limpar, vamos pegar pedra pra fazer nosso quiosque, vamos erguer mais um pouco do quiosque. Tem muito vídeo ainda pela frente, segura aí! A gente comeu o milho e tá aqui as nossas galinhas. Galinhas, elas estão se divertindo ali na lama, né, cara? Na lama porque choveu bastante esses dias e ali tá bem, ó. Que da hora, estão tomando um banho de terra. Daqui a pouquinho a gente vai limpar o galinheiro aí, eu vou mostrar como é que a gente fez ali pra vocês. Eu acabei de dar comida pra estilápias, eu não filmei dando comida pra estilápias, porque a gente filmou na live. Mas elas estão todas aí, ó, se escondendo. É só chegar perto aqui que elas meio que se escondem. Gente, elas estão enormes, estão cada vez maiores, estão crescendo muito rápido. E a criação de estilápia, graças a Deus, é muito fácil. A gente liga aquela bombinha ali por algumas horas durante a noite. E aí pega oxigênio, né, tudo bonitinho. Nós temos também dois cascudinhos pra ajudar na limpeza. E a gente já tá colocando as pedrinhas aqui em volta, ó, pra deixar a lagoa bem bonita e bem natural. Depois vai vir algumas plantinhas, algumas coisas que vai deixar essa lagoa incrível. E aí, Barão? Você teima em deitar em cima do melão, né? Vem pra cá. Sai daí, vem cá. Olha aí, deitado em cima do melão. E agora? O que que eu falo? Pô, mamãe. Hum? Ô, Débora, eu vou limpar o galinheiro, então. E aí a gente já começa a mexer lá. Aqui, pessoal, ó. Débora plantou várias sementinhas de várias coisas. Vocês querem falar o que que você plantou? Plantei muitas coisas, eu plantei. Deve ter que lembrar tudo que eu plantei. É tanta coisa, né? Deixa eu lembrar. Hum, alecrim. Eu sei que tem alecrim. Tem manjericão. Tem cebolinha. Sálvia, salsa lisa, tomilho. Tem alface. Tem couve, couve de Bruxelas. Brócolis, beterraba, rabanete. E mais, deve ter mais uma. Várias coisas. Aí, tá lindo. Depois que germinar... Ó, não pisa, Barião. Ele já tava deitado em cima do melão. Depois que a gente terminar aqui o nosso quiosque, que agora é o principal que a gente tem que fazer, porque não tem nenhum de guardar as coisas. As coisas estão tomando chuva aqui atrás do galinheiro. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha o galinheirinho. Olha lá, a galinha botou um ovo, rapaz. Vou ter que dar uma limpada aqui hoje. Colocar uma palha nova pra ela, sequinha. E aí já coleta esse ovo. E as nossas coisas estão tudo aqui, gente. Tomando chuva junto com os tijolos. Então a gente vai erguer os pilares, colocar os tijolos. E boa, né, Godinho? Nossa, que serviço pesado, meu Deus. Isso aqui tá muito difícil, pai. Que serviço pesado. É mais ou menos isso, tá, galera? Aqui também tem as abóboras que nós plantamos. Nós plantamos aqui e ali. Ali não brotou, não germinou. Mas aqui germinou, tá vendo? Ali germinou três. E aqui germinou uma só. Mas tá bom. Depois a gente vai colocar umas pedrinhas também em volta. Colocar uma palha, né, Godinho? Pra poder manter a terra mais úmida. Pra que essas árvores cresçam mais rápido. Bom, gente, nós temos que terminar o nosso quiosque aqui. E pra isso, temos que usar bastante pedra. Aqui nós vamos fazer duas paredes de pedra. Pelos nossos cálculos deram duas mil pedras. Duas mil pedras. Duas mil pedras. Um tamanho razoável aí, de quinze por quinze. Então a gente vai tentar partir algumas que tem aqui. Eu vim com a marreta pra fazer um teste. E consegui partir essas aqui. Mas ficaram com muitos pedaços pequenos. Fazer esses pedaços pequenos, depois nós vamos acabar por colocar nos pilares, né? Então vai ficar bem bonito também. Pra deixar bonito, né, acabamento. Nós vamos deixar tudo aqui. E os grandes nós vamos usar pra fazer as paredes. Eu acredito que essas paredes de pedra vão ficar incríveis. Então assim, gente, é pedra. Pra isso a gente vai ter que usar pelo menos uma talhadeira pra tentar quebrar aqui. Pra que tá saindo faísca, é pedaço. Melhor pôr o óculos, né? É, tem o óculos e não usa o óculos. Tá vendo? As pessoas perguntam. Ai, vocês não tem nada de proteção. Gente, tem bota, tem óculos, tem luva, tem capacete. Vou pegar um óculos e já volto, cai bobo. Olha o galinho lá. Peguei o óculos ali, né, gente. Dá uma olhada, ó. Agora sim, seguro. Vou pôr no barão, brincadeira. Esse aqui é da Débora. Usa aí, meu amor. Pra não machucar os olhos. E você, cachorro, se afasta, cara. Vem cá comigo, vem cá com a mamãe. E hoje, isso aqui, seguro, ó. Isso aqui tá seguro. Sabe quanto que eu parti pedra na vida, gente? Nunca. Tá quebrando já. Nossa, essa era uma das pedras mais bonitas que tinha aqui em cima, né? É que tem que achar pontos específicos, né? Tem pedra que tu acha ponto exato e ela abre que uma delícia. Ó, tá trincando já. O tamanho da piscina. Saiu aqui pra uma, ó. Acho que agora ela vai abrir bem aí. Isso, uau. Uau, que linda. Essa a gente pode botar ali atrás, né? Na parede de trás que a gente ainda não levantou. Uau. Ai, que linda. Maravilhosa. Gente, lindíssima. Não dá pra deixar tanto pedaço pra fora, né? Não dá pra deixar tanto pedaço pra fora, né? Por conta todo que a gente vai fazer um banheiro, uma lavanderia. Vai ter uma outra parede. Hardcore. Mas é bom, né? Tanto esse martelinho, que eu esqueci o nome, quanto esse negocinho aí. Aqui é pra demolição. Nossa, é super bom. Uma falhadeira. Mas é um pedaço menor. É, mas esse menorzinho a gente consegue usar, né? Um deles eu vou pegar e a gente ouvir no Pinterest, como fazer uma saboneteira, sabe? Eu amei. Maraca. Nossa, e essa aí é lindíssima. Se a gente fosse geólogo, acho que ajudaria um pouco, né? Saber qual o ponto, qual o ponto, não sei se é geólogo, mas eu creio que sim, né? Qual o ponto específico, o melhor ponto pra cortar. Ela taia, mas não quebra no meio. Doideira. Cansei. Mas estamos quebrando as pedrinhas. Ai. Tá pensando o quê? Chega dói a mão. As galinhas estão ali no palmeralto, viu? Agora foi. Vamos ter as galinhas pro pessoal, a coxinha, o sasame, estão ali no palmeralto. Agora foi, ó. Ai, que linda. O que eu acho mais incrível é que elas são meio azuladas. Vou mostrar pro pessoal, pera. Olha só. Linda, né? Uau, essa aqui é muito bonita. Olha, gente, como elas estão. E tu consegue cortar mais aí, tá vendo? Uuuuh, que lindo. Vê que ponto específico. Uau, e aí? Como tu tá se sentindo um campeão? Uau! Fortíssimo. Gente, isso aqui me deixou tão forte. Mas resistente, né? Dá uma... A gente respira bem melhor, tá, gente? Tanto esforço na vida. Parece que o pulmão respira, né? Mas aí, já temos umas pedras aqui que vão economizar a nossa ida lá no meio do mato. Porque não é fácil, tá, gente? Puxar a pedra de lá. Tem bastante grande. Tem mais silêncio. A gente bate bastante. Esse azeite tá lindo, mas ela ainda... Ah! Cuidado com ele. Gente, o Bruno tem bota também, pra fazer a vocês. É, a gente tá assim porque tá meio à vontade hoje, tá? Tá bem à vontade hoje. E o climinha começou a ficar bem agradável, né? Não, não tá tão chovendo. Esse dia choveu tanto, cara. Vendo desse céu. Mas olha aí, que pedra errada bonita, ó. Uau! Só que tem umas aí que vai ser difícil de carregar, tá? Nunca que peça. É. Tá lindo. Tá lindo. Tá lindo. Tão maravilhosas. Aquela ali tá linda pra usar. Sim, essas daqui todas, ó. O problema é quebrar. O problema é quebrar, mas essa aqui tá linda aqui. Muito. E aí depois, o que for sobrando, a gente vai arrumando aqui essa lateral. Isso aqui ainda é nosso, né? Então a gente pode fazer depois um espacinho legal aqui pra sentar, por umas cadeirinhas. Sai de quem ainda? A nossa. Ah, que linda. É tudo nosso. É. E nada nosso. E nada nosso. Aqui a gente é tudo nosso, tá? Aqui a gente quer fazer, você quiser, cozinha, sala, tentar fazer um banheiro com uma lavanderia pequena e aqui tipo um deckzinho, sabe? Com mais um fogão a lenho, um forno de pizza. Coisinhas assim com pouco a gente faz. Como um vialendo, aquele raiz assim pra fazer pizza, né? Um forno. A gente tem um bem bonitinho que nós ganhamos, mas ele é pra dentro de casa. É o fogão a lenho industrial, né? É, o fogão a lenho industrial. É aquele que a gente compra industrializado, digamos. E aí a gente quer fazer um mais... como é que se fala com a palavra que eu posso usar pra... Um deck? Um, não, um fogão a lenha, mas... É, é um deckzinho. Um quiosquezinho, né? Um quiosquezinho. Acho que vai dar certo com uma churrasqueira e tal. Porque um dia que choveu, ficar frio, ninguém aguenta lá de fora. Olha que linda. Uau. Foi muito fácil de partir. Linda em cima, né? Porque tu achou o ponto certo? Sim. Três batidas partiu. Força, tá, gente? Quebrando pedra lá. E pensa o quê? Não, o barão tá de boa. O barão, vou perguntar o barão se ele tá bem. Ui, meu filho. Sim, tá bem. Sim, tá bem. Não quer quebrando pedras. E ela tá muito de boa. Só dá pra dar um trabalho. Pois é. E aí, tá. Vocês estão me vendo aqui com essa disposição toda quebrando pedras, mas confesso pra vocês que hoje está sendo bem bosta, ontem hackearam nossas redes sociais, no domingo meu whatsapp, então a gente sabe que estão tentando aplicar golpes na internet e tal, cara não cai nessa não tá gente, vou reforçar aqui mais uma vez pra quem não viu o vídeo de ontem, está atrapalhando pra caramba nosso serviço psicologicamente sabe, mas é isso tá gente, então quem quiser de alguma forma apoiar a gente, não caia nos golpes do instagram, nós temos o nosso pix, fica sempre na descrição do vídeo, vou deixar aqui no cantinho também, é o nosso número do whatsapp, tem muita gente mandando mensagem lá, então eu não consigo responder todo mundo, eu estou respondendo aos pouquinhos, peguem leve aí tá gente, o ddd é o 67 tá, e vocês sabem a história do canal, todo mundo que acompanha e não cai em venda de curso, nada, nada, não tem dinheiro pix que vai, pix que volta, esquece aí, não tem jogo de tigrinho, nada tá gente, o que dá dinheiro muita gente fala que é o calo na mão aqui ó, e é isso que nós estamos ganhando aqui, se você quiser apoiar a gente de alguma forma, tem a nossa chave pix aí, apoie dessa maneira, não cai em venda, se tiver com medo de apoiar dessa maneira, é só fazer o Valeu Demais mesmo do próprio youtube, é o Valeu Demais aí do youtube, ou mandar mensagem pra gente lá no whatsapp, tem muita gente mandando mensagem, a gente não consegue responder todo mundo na hora, até porque ó, é muito serviço, não dá pra responder todo mundo, mas essa é uma maneira, se você quiser apoiar a gente, não cai em golpes lá no instagram, pelo amor de Deus tá gente, peço de coração aí, se cuidem, cuidem da sua família. É, o pessoal tá usando fotos de vídeos antigos com a Kombi super antiga, mais de um anos atrás, tipo dois, três anos atrás, então não cai em venda, pelo amor de Deus, por favor, cuidem-se. Olha só, essa aí tá firme. Ó, esse aqui é o nosso galinheiro provisório, eu fiz ele com bambu, a gente comprou essa tela aqui também, que custa 12 reais o metro aqui na nossa região, é, tem telas mais baratas na internet, no mercado livre, essas coisas, mas todas elas são muito, muito maiores o buraco sabe, e também o arame é bem frágilzinho, esse aqui a gente viu que é bem bom, estamos usando uma telha do quiosque pra garantir que as galinhas não vão se molhar em dias de chuva e também a noite a gente cobre com uma lona pra proteger. A coxinha da asa, Dromet, ela tem, ela tem botado um ovo por dia mais ou menos, pessoal, às vezes falha um dia e vem no outro, mas são ovinhas bem pequenininhas, ela ainda é filhote, mas são bem saborosos, nós já estamos comendo, a minha ideia era chocar, mas como ela é muito nova ainda, ela não chocou. Dizem que por ela ser uma galinha de chocadeira, né, chocada na chocadeira, é um pouco mais difícil pra ela voltar a chocar ovos, começar a chocar ovos, né, e o galo também é bem novinho, então acho que ele ainda não tá galando, quando ele começar a subir nela, provavelmente ela vai por instinto voltar a chocar, ou começar a chocar, digamos assim. Então eu vou guardar esse ovo ali e a gente vai começar a dar uma limpada no galinheiro aqui, vou passar um ratelo só pra tirar um pouco da palha seca que tem ali, a gente vai limpar também o reservatório de água delas, aproveitar que elas saíram pra passear, vamos limpar, trocar a aguinha, tudo bonitinho, e aí depois eu mostro pra vocês como é que ficou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Isso aqui é muito perigoso, pessoal, dá uma olhada, uma lagarta daquelas que queima, tá vendo? Isso aqui é perigoso tanto pra nós quanto pros animais. Aqui embaixo nós limpamos bastante, então já dá bem bom assim pra fazer uma caminhada aqui e tal. Vamos ver se essa daqui sai, essa daqui não, só com facão. Vamos pegar essas palhas aqui ó, e aí a gente coloca lá, bem de buenas, para as galinhas ficarem mais tranquilas. Tem uma palhinha pra ciscar, manter o chão também sempre sequinho, tem mais aqui ó. Vamos pegar essa, vamos pegar essa, sempre tomando cuidado com bichos, lagartas, coisinhas. Tem bastante que caiu né, que a gente foi limpando aí, e agora elas estão mais fáceis pra cair. Ah, vamos embora. As pedras que nós estamos juntando aí pra fazer a nossa casa também ó. Bastante pedra né. Vamos por esses daqui aqui. Tem bastante palha aqui. Vou pegar só mais esse. Depois a gente vai arrumar também as nossas mudas ali, fazer uma casinha pra elas, pro chão ficar sempre úmido. E não acontecer de secar muito a terra e não molhar, não ficar molhadinho sabe, a raiz. E morrer as nossas mudas. As galinhas já voltaram, eu coloquei algumas folhas de repolho aí, que nós usamos na salada do almoço. E sobrou umas folhinhas de repolho. Eu coloquei pra elas comerem. E aí, tranquilo? Ó, já com a palinha nova, tudo bonitinho. E aí galo? Tranquilo? Esse aqui é o sasame, tá gente? É o filé de peito. E aquela lá é a drumete, que é a coxinha da asa. Nossa, as galinhas barão. Tem nome de comida, cara. É gente, nós vamos juntar umas pedras e fazer uns negócios. Eu também tenho que dar uma limpada ali naquele monte de coisa, de madeira que tem. Tem que cortar essas lenhas pra guardar pro inverno. Aproveitar que hoje é um dia de sol e terminar de erguer nosso quiosque. O nosso vídeo vai ficando por aqui, tá meu povo? A Débora tá lá em cima, ó, plantando os tomates. Depois a gente vai mostrar o desenvolvimento também dos tomates aí pra vocês. Muito obrigado a todo mundo que acompanha a nossa aventura. Um beijo bem grande. Não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho. Se vocês puderem ir lá no nosso Instagram, que foi hackeado. Se você segue a gente lá, pede pra... Denuncia, tá gente? A gente denuncia pra meta lá, como se a conta tivesse sido invadida. Infelizmente ainda não obtivemos o retorno. Nós entramos em contato com uma empresa que faz esse tipo de assessoria pra recuperar as contas e espero que dê tudo certo. Cuidado, não caiam em golpes, tá meu povo? Um beijo bem grande aí pra vocês. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.